Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue, Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito, Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, Contemplamos Jesus ressuscitado, Aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, Respondeu, Senhor, se tu o tiraste, Dize-me onde o puseste, E eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Rezemos, Dobremos o nosso joelho, Por todos aqueles, Que se encontram, Sem esperança, Sem ânimo, Sem coragem, Sem confiança, Por aqueles que estão passando por um estado de prostração, Vamos juntos rezar, E elevar a nossa súplica, A Deus. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado. Acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a liberdade de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves No terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta quarta-feira nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse por que estáis perturbados? e por que tem desdúvidas em vossos corações? vê de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo rapa o pai e vede o espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do terço das Santas Chagas na presença de Jesus Eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto por aqueles que estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mas se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles juntos rezemos eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Queridos filhos e filhas No quarto mistério do terço das Santas Chagas Nesta quarta-feira Com a intercessão de Nossa Senhora Somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé Oito dias depois Estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar E Tomé com eles Estando trancada as portas Veio Jesus Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Coloque aqui o seu dedo Vê minhas mãos Põe tua mão no meu lado Não sejas incrédulo Mas um homem de fé Tomé então disse Meu Senhor E meu Deus Queridos filhos Nos coloquemos como Tomé Diante do Senhor das Santas Chagas As Santas Chagas dolorosas e gloriosas E vamos superar a nossa incredulidade Rezemos na intenção de todos aqueles Que se apartaram da igreja Que se afastaram da vida sacramental Por alguém que você quer pedir Um volta para casa Por alguém Que perdeu a fé Mas também rezemos por nós Senhor Aumentai a nossa fé Repita comigo Senhor Aumentai a nossa fé Nessa intenção Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para a glória De nossa salvagem Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus, que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos. Pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, e juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido povo de Deus, que alegria poder estar em oração, na certeza de que Maria rezou conosco, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em oração diante de Jesus, presença real na Eucaristia, aqui, nessa capela do Santíssimo, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas para todo o Brasil. Quero lembrar a você que nós queremos continuar evangelizando. Você sabe, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, aqui, juntos em oração. Filhos, mande os seus pedidos de oração e também, se você receber um testemunho, 0 operadora 41 3221 6060, no dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague, eu acredito nas Santas Chagas e me torno um associado para que essa devoção cresça e também deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir, Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o Seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Meu nome é João Paulino de Moraes, sou de Santo Antônio da Platina, Paraná, casado há 48 anos. E no retiro de 2018, nós viemos aqui, aí quando o Padre Reginaldo estava andando com o Santíssimo, né? E passou por perto de nós, a irmã Zélia disse assim, aqui no... Onde o Senhor está aí, tem um casal de empresários, e eles são muito simples. E por causa da simplidade deles, da honestidade deles, o Senhor está dando uma grande... apresentando agora para eles um grande trabalho, que eles vão ficar admirados, da grandiosidade que Deus está fazendo na vida deles. Quando chegamos em Santo Antônio da Platina, aí o meu filho veio sorrindo, né? Veio sorrindo e falou, Pai, o Senhor não sabe de uma novidade. Consegui entrar numa usina, e essa usina foi três grandes empresários com grandes maquinários, e nós não temos nada, mas consegui ganhar a licitação. Então, a profecia da irmã Zélia concretizou, concretizou no outro dia, já Deus apresentou a ela, e ela passou, né? E eu tomei posse na hora, a recebida é graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar é preciso, rezando, intercedendo, e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. No frio ou no calor, a obra evangelizar é preciso, trabalha 24 horas para evangelizar e levar esperança aos que mais precisam. Com sua doação, transformamos vidas. O inverno está chegando, e centenas de pessoas recebem a atenção da obra evangelizar é preciso, com roupas e cobertores, que são essenciais para manter neste período, em que todos buscamos aquecer os corações. Um de nossos carismas é a caridade, caridade que transforma vidas, e nos ajuda a construir um mundo melhor. Graças a sua contribuição, nós conseguimos proteger aqueles que tanto precisam de cuidados, em tempos tão difíceis. Você faz sua doação, e juntos exercitamos a solidariedade. E vamos agora, a bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas, minhas e suas. Obrigado Senhor pela graça recebida. Obrigado Senhor por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.